Gente, eu tive que colocar o flash aqui pra mostrar a ferinha. A ferinha, ela tá com sarna, que eu achei que fosse queimada, até publiquei aí, e ela é muito espantada. Tá, mas o que... e tem isso nela aqui nas costas dela, ó, não é uma ferida de queimadura, é sarna, da sarna comum, e ela já teve isso no passado. Como vocês podem ver, ela é uma fera realmente, mas ela tá... deixou eu pegar, né, meu filho? Ela não gosta que bota mal, ó. Mas ela sabe que ela tá precisando de ajuda, né, meu filho? E resolveu deixar a mãe ajudar, né? Deixa, olha a cara dela, ela não gosta. Mas ela sabe que ela precisa, que eu preciso cuidar dela, né, então ela deixou eu prender, ela tá na gaiola, tem a comidinha, não comeu, viu? Porque eu tô observando, a ação tá do mesmo jeito. E vê que ela tá passando mal, parece que ela tá com um pouquinho de falta de ar, né, que está comprometendo a saudinha dela. Então, ela tá aqui pra ser medicada, vai ser medicada. Se Deus quiser, vai ficar boa, né, meu filho? Vai estar com mancha no olho, né? Linda da mamãe. Porque é que o olho dela tá acendendo assim, ó. Porque realmente isso tá horrível. Deixa o pessoal ver, filho. Deixa o pessoal ver, levanta um pouquinho. Ela jamais deixaria eu colocar a mão se ela tivesse boa, que ela tem a de aranha aqui no seu bigode. Ela jamais, ela não gosta. Ela perdeu muito peso. Mas como ela é um bichinho feral, ela fica aí no mato, né? E ela veio aqui pra me mostrar, porque eu não ia ver. Ela veio aqui mostrar, Márcia, eu tô toda ferida, Márcia. Eu tô com problema, me ajuda. Aí eu já coloquei ali um guento, né? A ferida maior é essa daqui das costas. Já coloquei um guento, vamos dar aí os antibióticos, as medicações. Eu creio que ela vai deixar, né, meu filho? Ela tem que deixar, porque senão ela não sobrevive. E ela sabe disso, por isso que ela tá aí. Tá deixando, por exemplo, a mão. Ela sabe que ela precisa ser cuidada. É incrível, mas é, né, meu filho? Pediu ajuda, falou, mãe, me ajuda, mãe, eu tô sofrendo. Né? Eu tenho tido alguns casos dessa sarna comum, sem ser esportricosa aí nos gatis. Mas por ser, né, uma coisa fácil de lidar, de curar, tenho tido aí sucesso nesses tratamentos. Então, eu não vi que, por ela viver solta e ser muito arisca, eu não vi, né? Nem que tinha um início nela. Já vi quando tava nessa situação aí. Foi rápido, tá? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? A ferinha. Quando ela tiver boa, ela vai deixar o pão mais, né? Nem vai ficar na galalão mais. Mas a gente vai conseguir recuperar a nossa ferinha, né? Fé no pai que inimigo cai.